... Yes, yes, eu sou a Maicic e eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês e apresentar um pouquinho da força ômega da linguagem rec, isso mesmo. Força ômega, pra quem não sabe, é a força do sagrado feminino, que é o movimento, nas suas mulheres do movimento. Vamos falar agora da percursora das DJs, das reconhecidas, né? Sister Nancy. Bom, Sister Nancy, nascida em Kingston em 1962, ela é conhecida como a primeira DJ de Dancehall e desbravou e rompeu barreiras, levando o sagrado feminino pro meio musical do Dancehall principalmente. Sister Nancy foi a primeira mulher a se apresentar no famoso festival de reggae Sun Splash, a primeira DJ feminina jamaicana a fazer turnê internacional. Ela se apresentava com seu irmão Brigador Jarrett, em sistema de som, no Sound System, um dos elementos do reggae. Bom, bom, com vocês agora eu vou tocar uma música da Desirée. Desirée, tida como a imperatriz do reggae. Don't cry, can't dry under the eyes, just have faith, I can't trust and jump for eyes. Don't cry, can't dry under the eyes, just have faith, I can't trust and jump for eyes. Don't see you live a rhythm, and patiently strident in there. Don't dance you like that the right isn't wrong. Don't cry, can't dry under the eyes, just have faith, I can't trust. As children dear God must must hide, must hide Don't cry, I'm dry and tear we hide Just have faith, I can trust them just for I Don't cry, I'm dry and tear we hide Just have faith, I can trust them just for I Mais ou menos isso que a música fala não chore A música da Desiree, aqui que eu coloquei para vocês Ela que é conhecida como a imperatriz do reggae, isso mesmo Ela é a imperatriz do roots reggae, nasceu nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos E em 2001 recebeu o prêmio da melhor nova artista feminina de reggae em Atlanta No mesmo ano em que lançava o seu primeiro álbum, Gracious Mama África Também trabalha em parceria com a banda Midnight E já gravou 5 álbuns e a faixa Owe com a banda Bamboo Station Haha, vibe positiva né Bom, agora vamos falar um pouco do reggae nacional Eu mais cista também sou da Sena Reggae e já fui considerada pelo Prêmio Internacional Iberoamericano A La Trajetória do Nevada Solidário de Ouro Como a revelação do reggae nacional de 2019 e 2020 Em 2019 eu também ganhei o Festival Sena Norte Que me possibilitou ter gravado essa música que eu cantei para vocês, Favela Vive E também em 2019 eu fui homenageada com o título de Personalidade do Ano Pelo Embaixador Cultural Sider SDR na Câmara dos Vereadores de São Paulo E aí em 2021 eu já comecei o ano lançando meus trabalhos nas plataformas digitais Com a música Dance Dance How Vale a pena você ouvir Dance 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 How Energia e essência vital Dance 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 How Dance na sua vida, dance na sua vida Essa música chama Ser Simples Eu quero ser simples, verdadeiro vou viver O caixão não tem gaveta, o que vale é o proceder Falar palavras feias, tudo volta pra você Queres prevalecer não faz ninguém aplaudir em você Queres prevalecer não faz ninguém aplaudir em você A 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 B P government and Set Mud 47 E estamos na vida, na nossa caminhada São várias distrações O inimigo quer te ver fora da estrada Não fique gastando seu tempo com essas discussões Se arme de luz, munição de amor Jogo várias sementes porque eu quero colher flor Enquanto gastam energia querendo ofender A prova é do meu dia pra energia transceder Eu quero ser simples, verdadeiro, vou viver O caixão não tem gaveta, o que vale é o proceder Falar palavras feias, tudo volta pra você Queres prevalecer não faz ninguém aplaudir você Queres prevalecer não faz ninguém aplaudir você Seja a luz Vai de positiva, né família? Da hora, gratidão aí E você, conhece a Banda da Vida de Louco? Então, eu fui uma das fundadoras desse trabalho Que é uma banda de reggae só de meninas Nós lançamos três músicas E um clipe da música Luanda Que vale a pena ver lá Essa música que eu vou cantar pra vocês aqui Chama Felicidade Vou Buraja Vou, vou fundar Vou fundar Vou, vou fundar Vou, vou fundar Vou pondear, vou pondear Sentar na praia, tocar um som Sentar na praia, refletindo solidões É o mundo, eu vejo que tá na vertical E os problemas ficam na vertical Mas eu olho o oceano horizontal Mas de que lado é você que ir? Vou pondear, de que lado na horizontal Na vertical eu vou seguir, eu vou pondear Eu, eu vou pondear, eu vou cantar Eu vou pondear, já eu vou Eu, eu vou pondear, eu vou cantar Eu vou pondear, já eu vou O mundo está todo atrapalhado A natureza está devolvendo o que foi mal feito E mal planejado, a natureza tá morrendo E ninguém quer ver Mas o reggae vem te avisar Por isso eu vou, por isso eu vou Eu vou pondear, já eu vou Por isso eu vou, por isso eu vou Eu, eu vou pondear, eu vou cantar Eu vou pondear, já eu vou Eu, eu vou pondear, eu vou cantar Eu vou pondear, já eu vou O mundo está todo atrapalhado A natureza está devolvendo o que foi mal feito E mal planejado A natureza tá morrendo E ninguém quer ver Mas o reggae vem te avisar Por isso eu vou, por isso eu vou Por isso eu vou, por isso eu vou pondear Por isso eu vou, por isso eu vou Eu, eu vou pondear, eu vou cantar Eu vou pondear, já eu vou Eu, eu vou com já, eu vou cantar, eu vou com já, já eu vou Vou, vou com já, vou com já, vou com já Vou, vou com já, vou com já, vou com já Quer ouvir lá? Coloca lá! Felicidade! Felicidade! Beleza! Coisa boa! Bom, pessoal, continuando aqui, trocando essa ideia, conversando com vocês Vamos falar aqui também, resumidamente, tá? Porque a gente tem pouco tempo Bom, mas já que você que tá gostando aqui, comenta Quero mais das mina mais! Hashtag quero mais das mina mais, certo? E agora eu vou continuar com o reggae nacional Eu vou falar da diva maravilhosa Thalita Cabral Ela que, inclusive, está aqui conosco nesse evento Uma das utilizadoras, produtoras desse evento Também tem o seu trabalho solo no reggae Já tocou com grandes nomes da música também Gravou junto com o Mato Seco no álbum Bob Marley Experience Com o Mato Seco Além de cantora e intérprete Thalita Cabral Ela é ativista cultural e aborda vários assuntos Com temas fortes Aborto, genocídio, violência policial Entre outros, né? E também ela é especialista em mídias sociais Na sua própria produtora Bom, é uma preciosidade da nossa cena cultural, né? Levando a força ômega Dando voz e vez para as mulheres da cena Incentivando e influenciando toda uma geração Eita, mulher que representa! Mulheres aí estão quebrando tudo, né? Não desmerecendo os homens Mas as mulheres são minoria Então, por que não colocá-las no pedestal? Oh! Bom, bom Agora, já que eu falei de várias mulheres aí Demos graças Dá licença aqui, meninas E muito obrigada pela oportunidade De poder citá-las aqui Nesse vídeo Nesse vídeo de entretenimento Esse vídeo sobre a cultura Linguagem reggae Rastafari Sobre a força ômega Da linguagem reggae Rastafari Eu vou terminar com uma música de composição minha Também ainda não lançada Mas ela já foi pré-lançada No dia do reggae Junto com a banda União Rasta Bora de saideira aqui Vamos tocar a música Mudança Você tá preparado pra mudar? Você já pensou nisso? Você tá preparado, carinha? Vamos se ligar? Bora de mudança Se liga na mensagem Tem que ser de dentro pra fora Chegou ela, mudança da hora Caminhos longos, turbos e intensos Chegou a hora de mudar o momento Não deixe a pedra que rolou do penhasco te atrapalhar Não deixe essa onda negativo derrubar Antes, estude metas, lugares para alcançar Pois ele é bom bastante para te apoiar Pois ele é já Ah, pois ele é já Para melhorar a Babilon Pois ele é já Eu e a minha equipe Quero agradecer Quero agradecer a Patrícia Teodoro e Mai Ruth São minhas produtoras E é tudo junto e misturado Muito obrigado Valeu, Fórum do Reggae Valeu, Prefeitura de São Paulo Valeu, Thalita Cabral Você é uma mulherzica Bora lá, certo? Galera, paz e bem Máximo respeito Yes, yes Eu sou a maicista E eu encerro por aqui Com muito amor no coração Muito amor para vocês todos, certo? Um beijo no coração Beijo e até mais, gente Rasta, fórum Rasta, fórum